Primeiro, eu gostaria de agradecer, eu sempre procurei fazer esse trabalho em parceria com essa casa, com a Câmara Municipal. Eu acredito que os secretários, eles dependem muito da Câmara Municipal, não só do Executivo, mas do Legislativo também. E a gente, dentro do possível, tem que procurar fazer essa parceria. E eu me sinto lisonjeado quando um vereador dessa casa elogia o trabalho da gente, e isso mostra que valeu a pena o esforço que a gente está fazendo e que está sendo visto. Em relação à questão da pasta, a nossa secretaria aqui é uma secretaria muito pesada. Nós, desde uma simples assistência na saúde, quando precisava de uma goteira, de uma torneira que quebrou, de um ar-condicionado, como em outras secretarias, o socorro parte da Secretaria de Obras. A questão das limpezas, recuperação de meios frios, desentupir boeiros, que teve a indicação do vereador aqui, e poda de árvores, a questão de malha viária, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E o pessoal nosso é pouco, a estrutura é pouco, o recurso é pouco, e a parte burocrática, administrativa, ela se torna muito grande. Tendo em vista toda essa dificuldade, pensando em melhorar esse serviço para a população, nós sentamos com a prefeita Tânia Salgueiro, ela entendeu essa situação, e hoje ela está desmembrando os serviços urbanos e levando para o meio ambiente, onde o secretário Raimundo já foi também secretário de obras, já tem uma experiência adquirida, e acredito que vem aí para somar, para a gente tentar melhorar essa qualidade de serviço prestada à comunidade santaritense. Bem, e essa época de chuva realmente é sobrecarrega uma secretaria como a sua, né? Ah, com certeza, principalmente aqui em Santa Rita, tem alguns trechos aí, que mesmo uma pequena chuva, a gente tem levado sorte, eu digo assim, a gente levou muita sorte, Deus está cuidando da gente, tem chovido pouco ultimamente, mas em muitos lugares, mesmo com chuva pouca, uma cidade que não tem drenagem, ela acaba fazendo grandes estragos. E como a nossa estrutura hoje está basicamente concentrada numa pá carregadeira, uma patrol e um caminhão para atender uma demanda de praticamente mil quilômetros de estradas vicinais e 22 quilômetros de estradas não pavimentadas dentro do município, então fica muito sobrecarregado para a gente. Mas, dentro do possível, a gente vem tentando aí corresponder. Sentamos com a prefeita Tânia Salgueiro e com parceria com a comunidade, estamos levantando um novo caminhão dentro da Secretaria de Obras, que estava parado em cima de Tocos aí, nós fomos buscar essa parceria com a comunidade, junto com a prefeitura, estamos levantando esse caminhão, recuperando ele. A prefeita Tânia Salgueiro está empenhada em conseguir um novo caminhão para a Secretaria de Obras e recuperando a reta escavadeira nossa, que estava precisando de reparos também. Eu acredito que depois que a gente finalizar essa questão do levantamento desse caminhão, vir esse outro caminhão novo, agregar com a gente esse levantamento da reta escavadeira, nós vamos poder, com isso, prestar um serviço de mais qualidade à população de Santa Rita, que nos cobra todos os dias e merece, com certeza, um serviço melhor.